Contabilidade, deixa eu começar por aqui. Contabilidade é uma atividade privativa de contadores, mas quando eu estou conversando com o leigo, ele sempre confunde contabilidade formal, o trabalho privativo do contador com o controle informal que cada pessoa, cada padeiro, cada fazendeiro faz lá na sua casa para saber o que aconteceu com ele no mês. Então ele fala, eu faço a minha contabilidade. Isso não é verdadeiro, ele faz um controle informal daquilo que está acontecendo com ele, porque ele tem que receber daqui a um mês, daqui a dez dias, daqui a trinta dias, então ele tem que ter esse controle. Mas isso não é contabilidade. Contabilidade é o conceito, digamos, débito e crédito, ativo e passivo, receita e despesa, que são normatizados pelo Conselho Federal de Contabilidade. E que a gente, o contador que faz a contabilidade, ele tem que seguir rigorosamente esses conceitos. São as normas de contabilidade que nós temos que seguir, que são N normas, são muita legislação que nós temos que seguir rigorosamente aquilo. A minha contabilidade não será legitimada, né? Então eu não vou poder fazer uma publicação, não vou poder enfrentar um conselho fiscal, não vou poder apresentar ela na CVM, porque ela não é uma contabilidade formal correta. Você viu só que bacana? E eu quero reforçar que pelo nosso WhatsApp, você pode toda semana, todos os dias, enviar a sua dúvida sobre o mundo da contabilidade, que eu mesma, pessoalmente, vou passar a sua dúvida para o seu Sebastião Belchior, lá do Escritório Satélite, e a gente vai explicar ao vivo aqui no A Casa Sua, esclarecer as dúvidas da comunidade quando o assunto é contabilidade, que para mim é um bicho de sete cabeças, viu? E agora eu tenho um recadinho especial para você que adora a decoração, adora a jardinagem, assim como eu. O recado vem lá da Verde Flora e Garden Flora, vamos conferir. Olá pessoal, tudo bem? Eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e variedades, não é mesmo Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda, aqui você encontra buquês, seta de café da manhã, seta de chocolate e muito mais. Isso mesmo, nesse mês de agosto, a Floricultura Verde Flora está lançando uma mega promoção, e chegaram muitas novidades, que tal você dar uma passadinha aqui para conferir mais de perto? Então está esperando o que? Vem para a Verde Flora! Agora nós estamos aqui na Garden Flora para apresentar as novidades. Olha que lindo esse arranjo de flor, que tem todas as variedades. E além de arranjos de flores, a gente também tem grandes variedades presentes, como cestas de chocolate, cestas cursinhos de pelúcias, corações de pelúcias e muito mais. Além de todas essas opções, temos paisagismo, não é mesmo Maria Eduarda? Isso mesmo, aqui na Garden Flora você encontra de tudo para deixar sua casa, seu comércio, a sua empresa, seu escritório cada vez mais bonito. Então, vem para a Garden Flora! Está dado o recado! E deixa eu te falar agora da loja Estrela Casa e Decor, o local ideal para você que está aí querendo encontrar móveis, itens de decoração, os mais lindos da cidade. Corre para a Estrela Casa e Decor, que está lá na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Aliás, todos os dias eu devo os meus agradecimentos para o Júnior da Estrela Casa e Decor, porque a minha casa aqui... Música 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 Música